Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá clicando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode e aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. É esse botão vermelho e branco aqui embaixo, irmão. Aperta ele se você não estiver inscrito, claro, para dar aquela moral para o bigode. Toda vez que você curte e comenta no vídeo, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Seguinte, parceiro, seguinte, o técnico Maurício Barbieri deve colocar o Alex Teixeira no lugar do Pedro Raul, tá? Informações passadas pela imprensa no dia de ontem à noite. Então é o seguinte, cara, se entrar o Alex Teixeira no ataque, o ataque vai ser Alex Teixeira, PEC e Figueiredo. Temos chances, temos chances do Figueiredo ser o centroavante igual Figueiredo foi centroavante. Se eu não me engano foi na Copinha de 2021, 2022, não me recordo qual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Onde ele arrebentou, meteu gol pra caramba, foi artilheiro, fez golaço, tá? Quem sabe, né? Voltando à posição de centroavante, o Figueiredo não arrebenta e rouba até a vaga do Pedro Raul. Vamos torcer para que isso dê certo. Informação sobre Orediano no meio de campo, tá? Todo mundo entende, cara, várias pessoas que acompanham o Vasco TV, comenta aqui embaixo. Bigode, por que o técnico não bota o Orediano no meio de campo? Inclusive o Pedrinho, comentarista do Esporte TV, que entende pra caramba de futebol, jogou muita bola, depois estudou muito, né? Hoje é um excelente comentarista. Ele falou, o Orediano, ele não tem físico pra jogar de ponta, né? Ele não vai conseguir barrar o PEC, o PEC vai, o PEC volta. Ele não consegue fazer isso. Ele é um jogador muito habilidoso, ele tem que vir com a bola do meio de campo, tem que vir de frente, centralizado. Inclusive o técnico Maurício Barbieri já falou sobre isso numa coletiva. Falou, ele tem futebol pra jogar centralizado no meio de campo, né? Só que ele nunca jogou nessa posição e não se sente confortável em jogar nessa posição. A gente fica falando e às vezes a gente fala o que a gente não sabe, né? Temos informações de que o Orediano, na partida contra o Coritiba, ia ser o titular centralizado no meio de campo, tá? Só que ele pediu pro treinador Barbieri pra não jogar nessa posição. Ele não se sente seguro jogando nessa posição. Moleque muito cru, né, cara? Moleque muito cru. Ele falou que quer disputar a posição com o PEC no lado direito de ataque. Aí fica de fora. Jogador que prefere ficar de fora, irmão. Estranho, né? Bem estranho. Cara, tem que fazer a cabeça do garoto, botar o garoto centralizado. Quem sabe ele já não arrebenta. Bota logo contra o Fortaleza fora de casa. Quem sabe ele não arrebenta. E aí ele ganha confiança pra jogar nessa posição. E a gente acertaria duas posições, né? Figueiredo de centroavante e o Orediano de meio armador. Já ficaria um time diferente, né? Com Barros e Jair de volante. Orediano centralizado armando. À frente Alex Teixeira, PEC e Figueiredo, né? Já é uma estrutura de meio de campo ataque. Seria bom a gente ver jogar pra ver se daria certo. Parceiro, o seguinte. O Milan da Itália quer levar o Marlon Gomes já na próxima janela de julho. Olha a 777 aí fazendo fluxo de caixa, né? Trazendo dinheiro, né? Do próprio Vasco. É, meu amiguinho. Muita gente falava, né? Ah, o dinheiro das contratações foram da venda do Andrei. Agora tá sem dinheiro, vai vender o Marlon. Pô, peraí. Vão usar só dinheiro do Vasco? Como é que é essa história aí, irmão? Eu falo mesmo, parceiro. Eu falo mesmo, tá? Aqui não tem rabo preso com ninguém. Ó, Maurício Barbieri tá fora, tá? Dessa partida contra o Fortaleza. Foi expulso contra o Atlético Mineiro na primeira rodada. Ficou fora contra o Palmeiras. Foi punido em dois jogos. Era pra ter ficado de fora na última partida. O Vasco entrou com efeito suspensivo. Mas o recurso não foi acolhido. E ele terá que cumprir mais um jogo. Foi punido com dois. Já cumpriu um contra o Palmeiras. Agora terá que cumprir outro. Será nesse jogo contra o Fortaleza. Então, Maurício Barbieri na beira do campo. Ó, esquece! O treinador tá fora desse jogo. Irmão, queria que você comentasse, desse a sua opinião aqui de formação, meio de campo ataque. É isso mesmo? Barro, Jair, Orediano, Peck, Figueiredo e Alex Teixeira. Concorda com essa escalação, meio de campo ataque? Comenta aqui, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas! Tá bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.